Oi, esse vai ser o nosso primeiro vídeo, tá? Ah, oi. A gente não faz ideia de como que vai ser o nome do nosso canal. A gente tá... Hoje é dia 5. Provavelmente a gente vai sim... Faltam 16 minutos pra ser... 6. Hoje faz um ano que a gente se beijou. Esse é o nível etílico que ela já tá. É... A gente vai começar esse canal... Basicamente a gente vai começar o canal porque a gente é novo. Novo de idade. E a gente vai tentar... Sei lá... Abrir uma garrafa. Ficar bêbado. A gente vai tentar ajudar as pessoas que são mais ou menos a nossa idade e vão tentar também se mudar já. Porque a gente vai se mudar. Queria falar, hoje é dia 5, provavelmente dia 12 a gente vai começar a morar junto. Hoje a gente tá aqui na casa da Thay. A gente nem se apresentou, né? Essa pessoinha aqui é a Thay. Thayano, mas pode me chamar de Thay. Eu sou o Lucas. Mas provavelmente a gente vai falar muito de Braga. Que é a maioria do jeito. Eu sou o Lucas. Tá, mas você vai se chamar Braga. E aí? Ah, por isso que eu chamo Thay. Bom, gente, assim. Só pra... Dar um... Não, as nossas dicas não necessariamente vão ser só pra quem vai morar junto com outra pessoa. Acho que vale muito pra quem vai morar sozinho também. Porque eu acho que os desafios de quem vai morar sozinho são muito parecidos de quem vai morar junto com outra pessoa. Com a diferença que vai ter uma pessoa apoiando e vai ter uma pessoa pra você suportar. Parecido é. Mas... Parecido em algumas dificuldades, mas você morando sozinho, sozinho, você não tem algumas dificuldades de quem vai morar com o outro. Na verdade, eu acho que a única diferença de dificuldade de morar com o outro é aguentar outra pessoa. Mas, mãe, pensa na facilidade que é. Por exemplo, eu pagar metade do aluguel, você metade. A pessoa que mora sozinho vai pagar inteira. Entendeu? Às vezes eu vou chegar em casa e vai ter comida pronta. Exatamente. Quem mora sozinho, não. A menos que deixe tudo feito no final de semana e congelado, por exemplo. Entendeu? Aí chega... Mas mesmo assim, ela vai ter que chegar e fazer tudo do zero. Não. Todo dia. Ela chega e esquenta no micro-ondas. Não, mas... Coisa que não necessariamente a gente vai fazer. Não, mas tipo, todo dia ela nunca vai ter chegar em casa e ter comida pronta. Comida fresca, né? Não, pronta. Pronta a gente, tipo, acabei de fazer. Uhul! Ou, tipo, nossa, eu fui trabalhar e tinha louça e agora não tem mais. Não tem, exatamente. Então, ó, assim, uma dica inicial. A gente ainda nem mora junto. Mas, se você mora sozinho, você já vê a diferença aí, né? A louça é um grande empecilho na vida de uma pessoa. É um grande inimigo do mundo. Certamente. Mas, em compensação, se você mora sozinho, você gasta menos louça. Você suja menos louça. Gasta menos louça. Fala sozinho, mas... Fala sozinho, mas... De... Falando sobre vida. Vida de... Inseto. Vida de inseto? Não, tá. Todo mundo tá falando que a gente vai casar, mano. Não quero casar. Não é casar que eu quero, entendeu? Eu quero que é minha casa. Mas a gente, de certa... É o que todo mundo fala. Tipo assim, morar junto é casar. Mas não é. Quer dizer, você vai mudar no papel depois, né? Não, então, é... É isso. Porque, assim, gente... Muito provavelmente, a gente não vai... Não vai casar. Não vai casar na igreja. É isso que eu ia falar. Porque logo de cara, ela treme muito. Desculpa. Sim, bastante. Desculpa. Então, provavelmente, a gente não vai casar na igreja. Isso só se... Daqui a alguns tempos... Para de olhar pra mim. Ah, desculpa. Só se algum tempo aí, a gente pegar alguma religião, mesmo porque a gente não tem religião. Eu quero ser budista. Eu vou te dar um livro. Eu posso te emprestar um livro de desafio? De desafio? Tipo, com cachaça? Não, vamos fazer um desafio de livros? Tipo, um livro que eu gosto muito, você vai ler, e um livro que você... Não, não quero, não. Você vai ter que ler. Você vai ter que terminar de ler. Matar do Apocalipse, eu não consigo. Não desce na minha goela. Desculpa. Não, mas... Enfim, voltando ao assunto de religião. A gente não tem uma religião... A gente não tem religião fixa. Nós somos agnósticos. A gente acredita numa força maior. Assim... Não necessariamente Deus. Exatamente. É uma energia ou algo. Isso que eu falo. É agnóstico. Não sei se quem tá assistindo conhece, mas... A definição de agnóstico é acreditar numa força maior, que não necessariamente é Deus. Enfim, energia... Pode ser Goku. É, Goku. Se você acredita em Goku, você é agnóstico. Porque é uma força maior. Não, não, não. Se a pessoa acredita especificamente em Goku... Ela é gokiniana. Não, não. Ela é testemunha de Kakaroto. Tá. Mas, tipo assim, se você acha, sente, que existe alguma coisa... Uma coisa maior que você. Uma, ou duas, ou três, o que for. Se você é da mitologia nórdica, por exemplo... Ou grega, que tem várias coisas. Então, você acredita em alguma coisa maior. Então, mas só que você não sabe definir o que é. O que é, exatamente. Você é agnóstico. Agnóstico. Por exemplo, eu e a teia, a gente acredita e sente... Não é sente. É, sente. A gente acredita muito em energia. Então, a gente não é ateu. Não, não. Ateu, não. Nós somos agnósticos. Apesar de quando eu era mais novo, eu gostava de falar que eu era ateu. Só pra ser o revolto da família. Eu sou ateu. Eu nunca fui ateia. Na verdade, sim. Muitas vezes eu falei que eu era ateu pra economizar tempo. Só pra falar. Não acredito nisso tão assim. Não, é. Porque, tipo assim, muitas pessoas, elas chegam e elas tentam te conversar. Desperter. Tá ligado? Começam... Como assim? Não sei o que. E aí eu chegava, a pessoa assim... O que você é? Aí, tipo... Ah, eu sou agnóstico. Apesar de muito tempo eu ter passado bem da igreja católica, né? Ah, eu também. Mas... Menos que você, mas sim. Aí eu chegava e falava assim... Eu sou agnóstico. Aí a pessoa... Como assim agnóstico? O que é agnóstico? E aí, tipo... Pô, mano, vai tomando... Eu não vou ficar falando o que é ser agnóstico. Aí eu ficava e falava assim... Eu sou ateu. Aí a pessoa... Eu lembro... Deixava quieto. Eu lembro uma vez que... Aqui, perto de casa... Da casa dos meus pais, no caso, né? É... Eu tava descendo, acho que, pra ir até pra escola. Uma mulher me parou assim, segurando a minha mão e falou... Você precisa rezar mais. Do nada. É porque você tem essa cara de capiroto. Então, quando eu fazia psicologia... Tinha umas pessoas que me chamavam de... Satã. Por que será, né? Com essa cara gorda, meu Deus. Olha essa cara gorda. Tá, mas enfim. É isso aí. Nossa, isso daqui vai ser, tipo... O vídeo zero. O vídeo piloto. Ah, piloto. Ninguém vai produzir a gente. Não é Supernatural. Cadê o negócio? Assim, eu não sei se você sabe que... Todo... Todo vídeo e todo começo... A gente pode colocar como piloto. É só pra ver se tá certo. Piloto é o começo. Eu sei bem disso, tá? Aham. Tá bom, então. Noob. A gente não tem nem nome ainda. Tipo, canal, tá ligado? Não, a gente venda. Acabou. Invenda. É o melhor momento pra inventar alguma coisa quando a gente tá assim. Eu tô assim, porque isso tá normal. É... O que eu ia falar? Eu esqueci. Tá, tchau. Eu tenho Alzheimer, tá, gente? Tchau. Eu não vou lembrar disso daqui. Para de falar de Alzheimer que tem gente na minha família indiretamente que tem. Por quê? Como assim, indiretamente? Como eu vou ter Alzheimer? Eu vou ter Alzheimer, você sabe. E não é legal ficar falando esse negócio. É que nem eu lembro quando eu ficava... Quando eu era mais nova eu ficava falando assim... Nossa, caralho, você tem Down? É ridículo. Até um amigo meu chegou e falou assim... Cara, eu tenho uma prima que tem Down e não é legal isso. Aí eu parei. Sim, porque... Não, é porque as pessoas usavam... Pelo menos muitos amigos meus usavam como ofensa. E isso é muito errado. Não, Ingrid. Eu não tô usando como ofensa. Eu tô falando como uma coisa que eu sinto que eu vou ter. Exatamente. Dá tchau de novo, vai. Tchau. 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 Tchau.